Vem vindo a madrugada, como é triste Lá vou eu perambulando pela rua Sou um vulto sem destino a caminhar Companheiro da querida imagem sua Você dorme nesta hora, eu sei que dorme E não sabe que eu me encontro tão sozinho Relembrando o passado tão feliz Quando era todo meu o seu galinho Eu quisera nesta hora estar juntinho Nos seus braços a chorar no seu ouvido Escutar dos seus lábios soluçando Fica sempre aqui comigo, amor querido Como é triste esta fria madrugada Acordado estou sonhando com você Minha bela e querida namorada Não quer mais o meu amor, não sei porquê Se eu morresse nessa triste madrugada Seria tão alegre para mim Eu deixava de sofrer por seu amor Minha mágoa, minha dor teria fim Lá na campa onde eu ia repousar Você talvez levaria-me uma flor Lia meu nome escrito na santa cruz Este infeliz aqui morreu por seu amor Se eu morreria-me um amigo Para de adivá-me um amigo Eu deixava de adivar